Olá, muito boa noite para todo mundo. No canto recortado do Sabiá Langeira e no Berrante, chamando a comitiva boiadeira, a nossa turma novidadeira do Terra Viva DBL na TV está anunciando a sua chegada aqui nesta parada e convida a companheirada para conversar sobre boi, viola e boiada. E para começar mais esta jornada, a gente oferece ao povo aqui desta freguesia a nossa prosa abrindeira do dia. Com a cadeia produtiva da carne bovina brasileira completando nesta terça-feira 45 dias de sofrimento desde o fechamento da porteira da China, a situação de todo mundo que ganha vida na lida de criar, engordar, vender, comprar e abater boiada está ficando cada vez mais dramaticamente complicada. Do lado do pecuarista, a pressão baixista da indústria em cima da cotação está sendo devastadora, com o comprador fazendo rasoura no mercado de um jeito tal que o povo do confinamento está sendo obrigado a vender o gado terminado pela cotação de momento, para se livrar logo da mercadoria, porque se demorar, o prejuízo só vai aumentar. Mas se o companheiro fazendeiro está muito, se para o companheiro fazendeiro está muito grande a consumição, para o lado do dono do frigorífico, também não está sendo pequeno o padecimento. E o pior é que o caso pode ficar ainda mais complicado. Conforme é do conhecimento geral, quando foram confirmados os casos de falsa vaca louca que provocaram a suspensão dos embarques lá para o Gigante Oriental, os exportadores brasileiros tinham uma enorme quantidade de carne já liberada, certificada e pronta para ser despachada. Aí o que eles fizeram foi terminar de carregar os navios e mandar sair a viagem, mesmo depois da data da proibição e sem saber se a China aceitaria ou não a mercadoria. Estas cargas vão começar a chegar lá agora, por esses dias. E o que está acontecendo aqui, pelo que está sendo falado pelo povo que lida com o mercado internacional, mas ainda sem confirmação oficial, a autoridade sanitária da China não está querendo deixar desembarcar. Pois se esta possibilidade se confirmar, o que era uma imensa trapeira vai virar uma desgraça verdadeira e ninguém sabe onde é que isso vai parar. O médico veterinário Leandro Bovo, diretor e analista da Radar Investimentos, está fazendo a recordação de que a gente está falando aqui de mais de 100 mil toneladas de carne que se não forem aceitas naquele que seria o seu destino original, vão ficar vagando pelos sete mares procurando dono em algum lugar do mundo. Para medir o tamanho desse desatino, repare o companheiro voiadeiro que, considerando que o valor médio do produto vendido para a China estava na base de 6.300 dólares por tonelada, essas cargas somadas representam pelo menos 600 milhões de dólares que estão viajando sem porto de chegada. Com uma encrenca desse tamanho para resolver, a única certeza que o amigo fazendeiro pode ter a respeito do procedimento do dono do frigorífico é que ele vai continuar descendo o machado no preço da rouba aqui no nosso mercado boiadeiro. Para quem é boiadeiro de profissão, engordar boiada é serviço que se faz por paixão e com grande satisfação. Mas para fazer a negociação do gado que foi criado, é requerido que o caboclo tenha experiência no mercado. E por ter sabedência dessa exigência, o Terra Viva de Bela na TV tem sempre um especialista de plantão, esperando a participação do amigo pecuarista aqui na nossa conversa com o analista. E hoje faremos um giro rápido com as últimas novidades do mercado do boi gordo e também no mercado de reposição. Sem sinal do retorno das compras para a China e com a demanda aqui no mercado interno com medida, a pressão de baixo do boi gordo sempre se explicou na última semana. E outro fator que tem colaborado com os cenários de preços mais trouxos é a estratégia adotada pelos contadores para analisar a atual conjuntura do mercado, que é reduzir a quantidade de animais abatidos ou pular os dias de abate. Bom, para os próximos dias, a expectativa é que o mercado do boi gordo continue pressionado. Já do lado do mercado de reposição, o cenário é de lentidão nos negócios em função dessa atual conjuntura no mercado do boi gordo que não estimulei a compra de animais para reposição. Apesar dos poucos negócios reportados, as cotações cederam 0,8% no comparativo semanal, considerando a média de todas as categorias de machos e fêmeas amelorados e estados pesquisados aqui pelo Scott Construir. Essas quedas foram puxadas pelos machos, com uma queda de 0,9%, conferendo a média de todas as categorias e estados pesquisados, frente à queda de 0,7% do lado das fêmeas nos últimos sete dias. Bom, para os próximos dias, o mercado do boi gordo deve continuar ditando o rumo no mercado de reposição. Por hoje é só. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima. A ditada sendo tocada da maneira certa que tinha sido planejada, neste ponto da estrada, a gente tem que fazer uma parada ligeira para recomeçar em seguida esta lida marchadeira. Aguarde. Sem ter a pretensão de querer ensinar o padre nosso para o vigário, nem o beabá da lida para quem já ganha a vida no serviço pecuário, é verdade sabida e reconhecida que a condição corporal da vaca é de importância fundamental para garantir o seu melhor desempenho reprodutivo, que é o que o fazendeiro espera desse tipo de animal, né? Logicamente que a recomendação, então, é fornecer uma nutrição muito bem planejada e caprichada. E para aumentar a chance de ter sucesso nessa empreitada, o companheiro fazendeiro pode usar ácidos graxos na suplementação da vacada. E para saber como é que isso deve ser feito, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o zootecnista Oswaldo Souza, coordenador de pesquisa e desenvolvimento da Nutricorp, que vai prozear com os amigos e as amigas pecuaristas do Brasil inteiro, falando ao vivo pelo computador, diretamente de Cuiabá, capital de Mato Grosso. Boa noite, Oswaldo. Muito obrigado por você ter aceitado participar dessa nossa função noticiarista e novidadeira. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Cine. Eu que agradeço aí o convite. É um prazer. Oswaldo, com a estação de montajá, começada na maioria das fazendas de cria brasileiras, né? Como é que deve estar hoje a condição física e corporal da vaca parideira? Na verdade, Cine, a condição corporal que a gente almeja no início da estação de monta é a mesma condição corporal que a gente almeja lá no momento do parto. Ou seja, uma condição corporal adequada aí e nem muito gorda, nem muito magra. Traduzindo em números, em uma escada de 1 a 5, um score de condição corporal 3, 3,25. Agora, no caso das novilhas de primeira cria, Oswaldo, qual que é o manejo básico que essa fêmea teve até agora pra chegar na estação de monta numa boa condição física? Na verdade, independente da categoria, a gente tem que ver qual que é o requerimento e a exigência desse animal pra que ele nem perca, nem ganhe demais score de condição corporal. Ou seja, falando em uma categoria, vamos falar mais exigente, como a novilha que você citou, ela está lactando, gestante e ainda em desenvolvimento. Então, naturalmente, ela vai ter uma exigência maior. Mas isso não impede que a gente sempre tem que fazer uma nutrição personalizada para atender os requerimentos dessa categoria. Agora, pras vacas que já criaram, como é que o pecuarista faz pra não deixar a matriz perder a boa condição corporal entre o parto e o começo da estação de monta? Sidney, o raciocínio segue o mesmo. Como eu falei, as categorias têm diferentes exigências. Então, eu tenho que ver qual que é a exigência de qual categoria que eu estou pensando, aí no caso múltipla, ela tem uma exigência menor, mas mesmo assim, eu tenho que dar uma nutrição adequada pra que ela mantenha. Ou seja, tem que ver qual que é a condição da minha pastagem, se eu estou necessitando intervir com uma suplementação pra que ela mantenha seu score de condição corporal. Ou seja, eu tenho que ver qual que é o requerimento de cada categoria minha e fazer uma nutrição adequada pra ela. Falando então em suplementação, explicando assim pra gente que não é técnico, o que são então esses ácidos graxos essenciais que podem ajudar a melhorar o desempenho reprodutivo das vacas, Oswaldo? Bom, o que são os ácidos graxos? Eu vou começar só dando uma explicação do que eles são. Os ácidos graxos é a menor parte que compõe uma gordura ou um lipídio. Se me permite aqui uma analogia, os ácidos graxos para as gorduras são como os aminoácidos para as proteínas. Ou seja, são as moléculas que formam a gordura. E o que são os ácidos graxos essenciais? Como os outros nutrientes essenciais, quando a gente fala essenciais, é porque o organismo não é capaz de sintetizá-los por si próprio. Ou seja, eles devem ser fornecidos via dieta. Agora, onde é que esses ácidos são encontrados na natureza, em Oswaldo? Na natureza, as gorduras e esses ácidos graxos são encontrados comumente nas pastagens e grãs de cereais. Os ácidos essenciais, principalmente o ômega 6 e o ômega 3, são encontrados principalmente nos grãs de cereais, por exemplo, a soja. Interessante. Agora, como é que é a ação desses ácidos graxos essenciais no sistema reprodutivo da vaca? Bom, como que eles vão funcionar no sistema reprodutivo das vacas? Eles vão funcionar como precursores de algumas moléculas que fazem a comunicação da matriz que ela está preenha, ou seja, melhorando o estabelecimento da gestação desses animais e mantendo a gestação, consequentemente, mantendo a preenha desse animal. Agora, quais foram os principais benefícios que essa dieta trouxe para as matrizes que receberam esse tratamento? Então, Sidney, como eu havia dito, o sistema de ação, o mecanismo de ação deles é melhorando o estabelecimento de preenhas, ou seja, facilitando a comunicação do concepto para a matriz que ela está preenha, ou seja, mantendo a gestação e melhorando os índices de preenhas desses animais. A gente tem uma medida do aumento na taxa de preenhas das fêmeas que foram tratadas com ácidos graxos essenciais? Temos sim. Em geral, a média entre os trabalhos conduzidos pela Nutricorp e os trabalhos que tem na literatura é um aumento de mais ou menos 10 pontos percentuais na taxa de preenha. Agora, além de melhorar o desempenho reprodutivo das matrizes, Oswaldo, o uso de ácidos graxos na suplementação das fêmeas também pode influenciar a qualidade dos bezerros que elas vão parir? Pode sim, Sidney. De que forma? Tendo em vista que ela tem um efeito em melhorar a taxa de preenhas, se a gente pensar no bezerro do cedo, como popularmente muita gente sabe que é um bezerro de melhor qualidade, o nosso bezerro cabeceira, é o bezerro filho daquela matriz que ficou preenha no meu início da estação de monta. Então, se eu tenho a possibilidade de usar tecnologias que vão melhorar e otimizar meus índices no início da minha estação de monta, consequentemente, eu vou aumentar o número de bezerro do cedo que eu vou ter dentro do meu sistema. Ou seja, em outras palavras, eu vou ter mais quilos de bezerros por vaca exposta. Quer dizer, isso é uma grande vantagem para o pecuarista num momento como a gente está hoje de dificuldade na lucratividade da produção de bezerros, principalmente, por conta de toda essa situação que a gente está vivendo no mercado, né, Oswaldo? Sim, senhor. Eu acho que ele é um benefício para todo o sistema, né, quando a gente vê que a gente tem que produzir mais carne em menos, ou seja, essas tecnologias estão aí para nos auxiliar. Muito bom. Oswaldo, queria agradecer a sua participação aqui no programa, muito obrigado, viu, abração para você e abração para toda a turma boa da Nutricorp, até uma próxima vez. Eu que agradeço e ficamos à disposição, Sidney. Muito obrigado. Pelo avançamento da hora, agora está na vez de pedir a atenção dos companheiros e companheiras que estão aí na frente da televisão para a apresentação das mensagens comerciais dos nossos parceiros que sustentam esta apresentação. Estamos de volta e para não jogar tempo fora, a gente já vai sem mais demora para a apresentação da nossa conversa leilão. E nesta terça-feira, a partir das 8h35 da noite, o Arrasbo Leilão Touros Agropecuária Corona. Sobre o evento, eu converso agora com o Adriano Araújo Almeida, que é o gerente lá da Corona. Boa noite, Adriano. Muito obrigado por você estar aqui. A gente tem uma satisfação receber você no nosso arranchamento eletrônico. Como é que vai ser essa oferta, hein? Boa noite. Ofertas de touros. O primeiro leilão da água pecuária Corona e a gente quer colocar no mercado uns animais mais rústicos para o comprador se sentir à vontade. Como é que faz hoje, Adriano? Esses animais se encontram na propriedade Porto Feliz. Eles foram apenas tratados para o leilão. Eles não têm artifícios algum para ter uma boa adaptação para o cliente. Quer dizer que a ideia é chegar com esse animal na fazenda e já começar a trabalhar, né? Não tem preparação nenhuma, né, Adriano? Não, não. O comprador não precisa de ter essa preocupação, não. O touro vai chegar apto com um bom score que a gente não quis deixar esses animais com score muito avantajado. Os animais estão mais limpos para ter uma vantagem a mais para a adaptação. Agora, quais são as condições desse leilão, Adriano? As condições são 30 parcelas, duas, duas, duas. Se não me engano, são seis parcelas de duas em duas e sequente de uma parcela mensal. Como é que você está vendo nesse momento a demanda por touros no mercado nacional, Adriano? Ainda tem bastante procura para touro. O mercado ainda está insuficiente de touro para fazer repasse nesse longo campo de produção de carne que o Brasil tem. Agora, não é só hoje, né, Adriano? Amanhã tem mais, né? Amanhã a gente vai transmitir também aqui pelo canal Terra Viva o leilão touros e fêmeas agropecuária Corona, né? Como é que são essas fêmeas? Positivo. Amanhã a gente dá sequência nesse evento da agropecuária Corona com o dia de fêmeas. Soramilca não quis fazer um dia de leilão só. Ele preferiu dividir que são compradores de hábito diferente. O comprador de fêmeas é um comprador mais de seleção e o comprador de macho é um comprador que pega para mais extensivo. Então, amanhã a gente terá a oferta de 40 fêmeas 37 lotes é um leilão bem rápido então a gente não vai querer deixar o telespectador o comprador nosso de castigo. É um leilão bem ágil para amanhã. Muito bom. Agora, Adriana a gente vem de um período de uma grande procura por fêmeas no mercado nacional uma falta muito grande de fêmeas no mercado nacional. Como é que está hoje a situação? Tem gente procurando fêmea parideira ainda hoje? Tem, tem. O mercado de fêmeas é pior ainda está bem aquecido. Então, o leilão de amanhã promete uma liquidez boa. São os animais também que a gente não tem maquiagem nenhuma são os animais para fácil adaptação. Tem uns animais bem diferentes. Condição é a mesma do leilão de toros, Adriano? Correto. A condição é a mesma condição dos toros. A gente vai estar falando durante o leilão de hoje, mas é um leilão bem rápido. Agora, Adriano, por que é uma hora boa para investir em toros e fêmeas de alta qualidade genética? Quem sabe faz ao vivo? Vamos lá. Pronto. Quem que está chegando aí? Agora chegou o nosso parceiro Paulo Horta aqui. Ele vai debutar um pouco de palavra também. Quem sabe faz ao vivo? Ô, Paulo, você chega faltando 30 segundos para terminar a entrevista, rapaz. Só o tempo de você falar boa noite. Primeiro, para te parabenizar pelo teu programa, que é um dos programas de maior audiência dentro da televisão brasileira. Muito obrigado. Um programa que representa como poucos o agronegócio brasileiro. Como o teu programa é despojado, assim sempre como foi, então entra no meio da transmissão ao vivo, tal, bem tipo live, atravessa a câmera, mas eu não podia perder essa oportunidade. Primeiro de dizer que nós vamos ter um leilão excepcional hoje de um cliente fantástico, um abraço, doutora Milka, é toros e matriz da agropecuária Corona, feita com uma capacidade de gestão como poucas vistas na pecuária brasileira. Então, uma honra para nós estarmos com o leilão Corona, uma honra para nós estarmos com o Terra Viva e obrigado por estar prestigiando a gente com o teu programa que tem um conteúdo que justifica o agro brasileiro hoje ser líder a nível mundial no que a gente é na nossa pecuária. Legal. Ô Paulo, abração para você, prazer rever você por aqui, sempre um prazer estar com você. Muito obrigado e até daqui a pouco. Tchau. E essa caneleira copada lindeira da estrada é a indicação de que a primeira metade da jornada já foi vencida e antes de dar continuação ali da machadeira, a gente vai atender a manifestação da vontade da boiada e fazer aqui uma parada ligeira, deixando então para a parte derradeira da função a apresentação do nosso noticiário e do comentário a respeito do mercado do boi gordo que tem hoje a seguinte manchete a visadeira. A China continua com enrolação e não manda nem satisfação. O consumidor brasileiro está alongado e vasqueiro por motivo de falta de dinheiro e o resultado é que a nossa praça boiadeira está largada e despinguelada na descida da ribanceira. Não adianta nem apiar do cavalo porque esse intervalo será curto e é já que a gente vai voltar. Com o tempo andando ainda mais ligeiro porque ele está apostando corrida com o cavalo rei dos parelheiros, o mês já está estreado e entrado na sua metade fechadeira e mais uma vez a gente está sendo obrigado a começar o noticiário o nosso comentário sem a notícia mais esperada por todo mundo que está aí na frente da televisão escutando a nossa falação. Conforme os companheiros e as companheiras fazendeiros e fazendeiras já foram informados aqui na nossa programação a China continua fazendo a política da enrolação e segurando a porteira fechada para a carne bovina brasileira. O tamanho do estrago que essa desfaçatez do governo chinês já fez no nosso setor exportador ficou mais uma vez demonstrado no balanço parcial anunciado nesta segunda-feira dia 18 pela SESECS a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia. De acordo com o documento divulgado nas três primeiras semanas deste outubro que está em andamento a média diária dos embarques foi de 4.560 toneladas com um despencamento de nada menos que 43,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Não chega a servir de consolação mas a única notícia que não é completamente ruim no meio dessa desconguminação é que o valor da rouba do boi brasileiro na moeda internacional despencou desde que começou essa trapeira com a China saindo de 65 dólares no começo de setembro para 49 dólares na semana passada. Por conta disso a nossa carne está recuperando o poder de competição com a mercadoria dos países concorrentes lá no estrangeiro o que pode ajudar a aumentar um pouco as vendas para o resto da nossa preguesia. Por outro lado aqui no nosso mercado caseiro o negócio está ficando ainda mais complicado porque a gente já está naquela parte do calendário que não cabe mais dentro do salário do trabalhador empregado. O problema é que o que sobrou do dinheiro é só uma doce recordação guardada no pensamento e a questão é que com isso não dá para comprar carne. O caso então é que enquanto o açougueiro está padecendo de solidão no seu estabelecimento o povo está de novo sendo obrigado a ficar satisfeito mesmo tendo no prato só arroz e feijão com ovo. O resultado desta conjuminação derrubadeira e baixista é que na nossa praça boiadeira o chicote está cantando sentido no lombo do pecuarista e o carretão está largado e desinvestado na descida do estradão. Tanto que no balanço do dia da Scott Consultoria foram apuradas mudanças nas cotações em 11 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil e em todas o preço caiu. Em Barretos e em Araçatuba aqui no estado de São Paulo o tombo foi geral com o boi sendo derrubado para R$ 265 e a vaca para R$ 256 a prazo e livre do funeral. Em Belo Horizonte a capital das Minas Gerais a fêmea escorregou para R$ 253 no norte do estado o boi piorou para R$ 266 e a vaca para R$ 261 no sul do Goiás a fêmea voltou para R$ 239 e 50 centavos em Campo Grande a capital de Mato Grosso do Sul o boi está saindo por R$ 273 e a vaca por R$ 263 no oeste da Bahia o macho já não passa de R$ 273 e a fêmea de R$ 269 em Marabá no Pará o boi destrambelhou para R$ 264 e a vaca para R$ 254 em Paragominas o máximo que o dono do frigorífico aceita pagar pelo macho é R$ 263 e pela fêmea R$ 254 no norte do Tocantins os preços novos são R$ 263 pelo boi e R$ 256 pela vaca e no sul do estado debaixo do machado do comprador o macho foi cortado para R$ 264 e a fêmea para R$ 259 repassei a invernada reuni toda a boiada e fechei no mangueirão mas na hora de começar a marcação um boi fumaça espado fazedor de pirraça e trapeira investiu no Zé Amado que tinha desafiado para fechar uma porteira com o laço longe do alcance do meu braço num relance pulei nas guampas do mestiço e rolei com ele no chão e com essa intervenção eu livrei meu amigo do perigo e salvei a vida do peão estas trovinhas recitadas aqui no fechamento da nossa função estão publicadas no meu novo livro o versinho de caipira e teros 4 que recebeu esse nome justamente por ser o quarto da minha série que fala da beleza que sobeja na verdadeira poesia sertaneja brasileira e aproveitando que já está chegando o Natal fica aqui para os companheiros e companheiras do Brasil inteiro a sugestão de fazer este ano para os seus clientes parentes e adjacentes um presente cultural para saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira é só ligar para o meu telefone particular que é o 11 98224-1807 ou mandar um e-mail para citynemastica.com.br ou ainda me chamar lá no tal do Facebook e estando chegada a hora de juntar a boiada e ir embora a gente anuncie a despedida e já vai fazendo a retirada mas já deixa prometida a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite um abraço para todo mundo e até mais e às 7h30 da manhã E aí